Tamo aqui pra mais um mesão de Commander com os apoiadores do canal Indo direto da Twitch pro YouTube, se você quiser fazer parte dos nossos mesões aí também Entra no link do Apoia-se aí que tá na descrição do vídeo A galera do chat aí da Twitch pode mandar um exclamação, apoia, beleza? Tô aqui com o Claudio, que tá vindo de Oquetra, bicho, pancadaria O Nando, de Tag Will, aquelas fadas ali mais tempo, né, povoar a mesa de fadas Mas também dar uma controlada quando precisar Cronos também, bichão, grandão, dragão, boladão, porradaria E eu tô de Goro Goro, que também tem uma ideia de baixar bicho e bater Então, já viram, né, a mesa aqui vai ser pancadaria pura Todo mundo já equipou a mão com sete cartas Então, Claudião, faz a boa aí, faz as honras, meu querido Claudio, é só arrumar a vida aí que você tá com 39 Ah, é Cara, já começa como? Com menos vida pra ninguém focar nele, pô, malandro Claro Então, vou de Planície Viro Paixão Sol Ring Viro Coletor Collector Vault Se eu pagar dois e virar, eu compro um card e descarto o crime de tesouro Show Passei Boa Beleza, vou dar o draw aqui Fazer uma ilha e vou fazer um Sol Ring também E tô passando Beleza Draw Tô baixando um tempo abandonado, virado Plano Vidência 1 Eu te entendo Tô voltando Pode ir, Otigas Bora, vai, Sol Ring, por favor Sol Ring Droga, não, Sol Ring É, então Não vou dar nem vivência Vou só fazer um terreno virado e vou passar isso Nem vidência eu fiz É, eu vou fazer o seguinte Só tô com uma lente Vou pagar aqui dois no Sol Ring Tô no Grid, né É, só por causa do Sol Ring, né Tô colocando aqui Everflowing Kalex É, com multi-kicker, né Então, ela vai entrar com um marcador E aí eu posso gerar uma manga Tô pagando aqui dois Virando Vou comprar uma carta E vou descartar, não veio a lente Maravilha Deixa eu descartar Descartar esse aqui Mas eu vou botar um pouquinhozinho de tesouro E vou passar Beleza Dando um Draw aqui Fazer um Pântano Eu vou pagar três Manas aqui E vou fazer um Incômodo Irritante Ele é um três Manas, três barra um Voar toda vez que uma Fada causa dano de combate a um jogador Ele cria uma ficha 4-2 de Pirata Que não pode ser bloqueada e tá atiçada até o fim do jogo Passei Beleza Um Keep Draw Tô baixando a Floresta Pagando dois Tô fazendo Talismã do Impulso e pode ir Virando Comprando Vou fazer Fontes Suforosas Adicionar em color Ou preta ou vermelha Se eu tomo um de dano Vou fazer meu Cinete Izete E pode ir, Claudio Tá Eu não tô com um Toco no Tesouro Eu vou botar esse aqui Parecido Parecido Tô virando aqui Aí Achei minha planície Cara, eu vou pagar dois, três, quatro, cinco e tentar colocar o Quebra O Creta O Creta foi Uhum E Passei Beleza, tô desvirando aqui Dando um Draw Então Eu vou pro combate Combatas Eu vou bater Três no Cronos Cronos Beleza Pra ele fazer um Piratinha Quatro barra dois Só me dá um segundo Deixa eu pegar os piratas Cara, hein Vou buscar os piratas E aí eu vou gerar duas aqui Do Soul Ring E uma Azul E vou dar um traçar a rota Eu compro duas cartas E depois descarta uma carta A menos que Uma criatura tenha atacado nesse turno Então Comprar duas, né? Compro duas Isso E aí eu vou fazer um Terreno E vou Passar Tá, então posso ir? Pode ir Pirata que estica Esse aqui não Esse aqui não estica não Tá Draw Tá, tô descendo uma clareira das cinzas Eu vou entrar em pé Porque eu Controlo Dois terrenos Um mais básico Não, peraí É só o básico Então fodeu Vai ter que entrar Deitado Pode Eu tô pagando três Tô fazendo o ritmo Do selvagem Eita Esse é o ritmo Não o wild E pode ir Pode ir não, irmão Pode ir Só esperar Ah, não, tem que bater Tem que bater ele no Claudio Brincadeira, Claudio Brincadeira Não, pode bater O meu bichinho Acho que eu não falei É 3-6 Double strike Caralho, irmão O bicho do cara É grande, hein Vai você então Que isso Só porque eu não posso me defender É covarde Posso? Pode Já viu que eu falei Logo que o bicho tem Double strike De proposta, né É É É 3-6 Fazer uma terra Sangue e sombra Vou pagar uma incolor Pra gerar uma preta E uma vermelha Com a vermelha Eu vou pagar um aqui Pra gerar uma azul E uma vermelha Então eu tenho uma de cada cor Vou fazer meu comandante Se foi feito Tô passando, mano Foi, pra mim entrou Foi, pra mim entrou É isso Humildade Pode ir, Claudio Vou só ligar a luz aqui Tá Vou Vou botar aqui uma carta Tô baixando o arco de Horasca Tem a CND Ele já adicionou uma manipulou E se eu pagar 5 e virar Eu posso comprar uma carta Se eu tiver A benção da cidade Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então não tem a benção da cidade É Vou fazer o seguinte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu vou Pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 E vou estourar aqui o tesouro Tô pagando 7 E tô castando o anjo da serenidade É, serenidade Ele voa Quando ele entrar em campo Eu posso exilar até 3 outros Até 3 outros cards de criaturas em campo Ou cards de criaturas em cemitério E quando ele sair de campo Eu devolvo os cards exilados Tô a mão dos donos Foi? Foi Foi Então Eu vou exilar Aqui em campo Eu vou exilar o A fada do Nauno Tá Eu vou exilar o comandante do Tiago E vou exilar a minha Minha criatura do cemitério E aí E aí quando ele entrar Aliás, quando ele sair de campo Volta tudo pra mão Aí no caso do Tiago Ele pode escolher se Se vai pro O campo ou se fica exilado Se vai pros outros comandos, né? Tá com o Tiago aí, pô Já volto daqui a pouco Beleza E aí como entrou uma criatura Eu não tenho topo de 4-4 Então eu vou botar essa cópia aqui Beleza? P-L-U-Z E fase de ataque Vou atacar no Não Tomei 6 6 7 5 Passei Beleza Peraí Tá Tô desvirando aqui Dando um draw Tá 1 Tá Caras, eu vou Tô passando aqui Aí, ativou o modo controle Fala, Fernão Como é que você tá, meu querido? Boa tarde Seja bem-vindo aí, meu camarão Eu tô pagando 4 Tô fazendo Abundância Que abundância, meu irmão? Se eu for comprar um card Em vez disso Eu posso escolher entre Comprar terreno Ou não terreno E revelar o card do topo do Grimora Até revelar o card do tipo escolhido Aí eu coloco aquele card em minha mão Ou todos os outros cards Que foram revelados Eu coloco no fundo do Grimora Em ordem aleatória Perfeito Aí, tem um pirata aqui ainda pra bater? Pirata que instiga Pirata Pode bater em mim, mano Você não vai conseguir Bater ali A não ser que você queira, tipo Não, vou bater no Cloud aí Pra ele se livrajar desse pirata aqui É isso Beleza Vou Vou ser aqui com o anjo Beleza Pirata removendo Tá Peraí, então Peraí Eu vou Vai remover Vai responder no ataque No bloco dele No bloco Vai dar Vai dar Vai, vai Vai Não Não Aí 1, 2, 3 Deixa eu ver Tá 1, 2, 3 4, 5 Eu tô dando Menos 4 Menos 4 Pra ser o anjo Pra ser o anjo Cláudio Beleza Então, no caso Não sou anjo do dano, né Sim Então ele tá 1 barra 2 Então o pirata fica O pirata fica e você pode um anjo Isso aí Aí ele vai pro cemitério A minha cemitério vai pra mão A fada vai pra mão E o comandante de terra vai pra mão Aí volta pra mão? É pra mão Minha fadinha foi pra mão Pode ir, Tigas Pode ir, querido Obrigado Vou te vir aqui Comprar Fazer terreno do turno Preciso de 6, né Só tenho 5 Tristes Tristes Eu vou fazer Fazer a chave da cidade E vou passar aqui, ó A chave da cidade E vou passar É isso Beleza Vou vir virado aqui Pra Eu vou fazer o seguinte Então Vou pagar aqui 1, 2, 3 Pagando aqui 4 Tá, tô fazendo 4 Baixando Gold Knight Commander E aí No cache Vai entrar um 2, 4, 4 Vigilância E é preto Então tem 2 Vizinho aqui Toda vez que Outra criatura Entra Ficar batalha Minhas criaturas Ganham mais um Mais um Beleza Caiu Beleza Deixa eu pensar aqui Eu vou fazer Bate Combate Deixa eu pensar aqui Tá Eu vou atacar com 1 Zumbi 4, 4 E o meu comandante Eu vou atacar O Cromes Tá vindo quanto aqui? 3 3 barra 6 O zumbi Você tá batendo em quem? Tá batendo no nada 4, 4 Tomei Aí eu soube ter vigilância Tá? Eu não virei ele E passei Beleza Beleza Vou desvirar aqui Downdraw Eu vou pagar 3 E vou fazer o incômodo irritante de novo E vou passar com 7 cartas Pode ir 7 cartas e 2 ilhas em pé Né? Safado Alguma coisa tem Tá Eu vou comprar o card Ativar o efeito da abundância Escolhi terreno Que abundância Beleza Ó que beleza Vou tentar fazer um negócio aqui Tenta meu amigo Você consegue Vai Tô pagando 5 Eita porra Tô fazendo lá De volta outra vez Ah amigo Achei que você ia dar o global Não veio A global na mão Infelizmente Ninguém respondeu O primeiro efeito do Lyre Que a outra vez Eu posso escolher uma criatura E ela não pode bloquear Ah tá Você tem o que aí O Cláudio? Em pé Tá 2 zumbis 4x4 E Bichinho doido Ah Eu vou colocar uma Da tua ficha 4x4 Porque eu não Poder bloquear Tá E o pirata Tá indo aí Beleza Eu Tô tomando Tô tomando 4x4 Beleza Então pode ir Tô com 4 cartas Na mão Ok Então é Esse encantamento Qual o nome dele? Lá e de volta Outra vez Virem back again Em inglês O Tiga já falou Como que é o nome Meus queridos Eu vou tentar Apagar 5x4 E fazer um cerne do destino Que seria Destruir todas as criaturas Que não sejam Do tipo Dragon É Resolveram Resolveram Aí Caralho Bora E eu vou fazer uma Cripta de sangue virada E vou passar Tá É O que entra Eu vou escolher Botar no exito Beleza Desculpa Botar na zona de comando Zona de comando Ok E no final do teu turno Tiago Tô pagando aqui 2 Né Do Sol Ring Vou comprar um card Uhum Vou descartar Uma carta Essa aí Vou descartar essa carta E aí Vou colocar um tesourinho Alright E Minha vez Certo? Tô pagando aqui Toda vez Tô pagando aqui 2 3 4 5 7 Tá Vou fazer o seguinte Parando com 1 2 Brancas 4 5 Tô colocando O troco da do café Aí Como custo adicional Pra conjurar As mágicas Permanente branca Eu posso pagar 2 de vida E aí Eu reduzo O custo Grau Né Formando a branca Aí toda vez Que conjurar Uma mágica De permanente branca Eu clico Uma ficha Um barrão Do soldado Foi? Foi Uhum Deixa eu ver Se eu Vou colocar Tá Como ele Reduz o custo Eu tô pagando Aqui uma branca Pagando 2 de vida E mais uma Pra colocar Vingador de Gideão Toda vez Que uma criatura Que um oponente Controla Fica virada Ele ganha Um marcador Mais um Mais um Toda vez Que Uma criatura Virada De um oponente Fica virada Ele ganha Um marcador Um Mais um Então Virou Pra atacar Ele já vai Ganhar Um marcador Aí eu vou Perder 2 de vida Por causa do custo E vai entrar Um soldado Por causa Do patanado Da fé E eu vou Passar Beleza Tô Desvirando Então Dando um Draw Hum Não era bem Isso que eu queria Queria outra Global Pois é Tá Eu vou Só pra avisar Eu tô com a benção Da cidade 11 Infernalistas 6 6 7 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 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 21 Voar E vou Ter que passar Tá bom Aqui Ativar o efeito da abundância Terreno Vê terreno Essa abundância aí Ele é tipo Não, mas é pra ter certeza Que eu vou comprar o guardeiro Aí eu vou ativar Aí eu vou colocar o segundo do Layout Eu procuro um carro de montanha no meu grimório Coloco no campo e depois embaralho Montanha Agora eu vou embaralhar Toma o gomo não Tem vontade de tomar um café Mas tem que acordar 4 horas da manhã Aí é complicado Tá maluco Ai cara Cada ideia que eu roubo pra minha vida Acontece Acontece Tô pagando 7 Caralho Tô fazendo Drago Seite com o Aja da Chamas Eita porra E eu tô escolhendo Impito pra ele Tá indo 7 com voar em você Ô Claudio Calma aí Calma aí Quando ele ataca Calma aí Qualquer alvo 3 de dano Até um outro alvo E 2 de dano Caralho É isso? É 4, 3 e 2? É isso? É 7, 4 E 2 vezes 3 Caralho Tá Eu tô tomando 7 Sim, tá tomando Sim, tá tomando 7 Calma aí E isso Caralho Do nada Do nada Agora o Eu vou botar aqui o marcadorzinho Beleza 4 de dano Tô dando nessa tua criatura Que ganhou o marcador Ô Bonito Tu fez o número 2 aí Do Daider Back Again? Sim Foi Colocar a montanha Por isso que quando eu fui comprar Com abundância Eu pedi Eu pedi terreno Ah tá Entendi Você deu 7 nele Aí você vai dar os 4 e os 3 em que aí? Eu tô 4 Pra tirar a criatura que ganha um marcador Sempre que a criatura vira Tirar a ficha dele Com outro dano de 3 de dano E os outros 3 de dano que tá sobrando Vai você, Tigas Na minha cara, né? 1, 2, 3 Justo, justo Caralho Eu ia bater no Cláudio Mas depois de sair Eu levo bater mais no Cláudio Vou até deixar na moralzinha quieta ali Porque porra Caralho Pode ir aí Enquanto isso eu vou no banheiro Tá bom Vamos lá Desvira Tá bom Tá bom Compras Ai caralho Caralho Porra Oh shit Tá, vamos fazer essa brincadeira aqui Virada Caralho 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 4 de dano 4 de dano de graça Tá ligado? É Do nada O álbum mudou completamente Era um bagulho Agora eu fico Calma aí Acho que eu tenho uma ideia Que eu vou pagar 3 Caraca Tiago Basucati Obrigado pelo follow aí Meu querido No Youtube Tamo junto É isso Guys Eu vou pagar 3 aqui Preta, azul e vermelha Pra fazer o Meu comandante E aí eu vou pagar mais 3 aqui Pra fazer a Capitã Lannery Ela é um 2-2, né? Ímpeto Toda vez que ela causa dano de combate A um jogador Não, toda vez que ela atacar Eu crio uma ficha de tesouro E aí toda vez que eu sacrificar uma ficha Ela ganha mais uma zero Até o final do turno Eu vou atacar o amigo O Kronos Que, né? Foi no banheiro Voltei Ih, voltou, droga Tá vindo quanto aqui? Dois só, não Humilde Diferente de você Bate 7 Aqui eu só bato 2 só Bati 7 e ainda tirei criatura dele Que ia ficar crescendo sem parar Não, não, não Eu achei ótimo, amigo Assim, tô reclamando Não, achei maravilhoso Mas assim Cara, eu fiquei Assim, levemente desesperado Com o próximo turno Tá? Só isso Pode ir, Claudio Joga aí, mano Ô, Tiga Me fala o mesmo Onde você veio Não jogando agressivamente Não, tá certo, pô Aqui é um 7 e 7 assim 7 e 7 com mais 7 de dano 10 de dano Assim, diga Tá Eu tô baixando aqui Gosto 4 Adiciono um lá Encolou E eu posso virar ele Pra destruir um terreno Ok Ah Agora tem que pensar É Agora tem que pensar Tava fácil jogar assim Bateu Só baixar Agora ficou esquisito Tá, eu vou ativar aqui o coletor E aí eu vou descartar um card Tá Vou descartar um terreno Cara, eu vou fazer o seguinte Faça Eu vou pro ataque, beleza? Atacou Tô batendo um próprio Beleza 25 Isso Oi Oi Tá, e na próxima fase Eu tô tentando Pagar um, dois Três, quatro, cinco E tentando dar um Fumigar Destruir todas as criaturas E eu ganho De vida Pra cada criatura destruída Beleza Fumigou Resolveu? Fumigou 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 Resolveu Resolveu Então Morreu um bicho meu Morreu um meu Aqui vai morrer três Porque eu esqueci de botar o token do dragão Aqui, cinco, cinco Então Desculpa Três do Thiago Do Cronos tinha um, né? Aham No não do Thiago Um meu também Seis no total, né? Então Um, dois, três, quatro, cinco Seis E Passei É o que tinha pra hoje É o que tinha pra hoje Ah, só um terreno, por favor Não é um terreno Vixi É pronto É realmente Sempre tem um que zica em land Sempre, pô É o que pede Agora é o Nando É desde lá que eu tirei a abundância E o lado de cá outra vez Tá, mas peraí Vou pagar dois aqui, ó E vou fazer a Obira nesse turno Só pra não descartar uma carta E tô passando Ok Aqui Não terreno Tô usando o efeito da abundância É isso O que que se pode fazer? O cara é frente Aí Tô ativando o Terceiro efeito aqui do Daqui Outra vez Vou colocar o Smaug em campo Smaug Smaug Smauginho Criatura 66 Voar em ímpeto Quando está Essa criatura A criatura morreu Criou 14 fichas de tesouro Mamãe Bom Caralho, moleque 14 fichas de tesouro Nada a ver, moleque Deixa eu ver o que que eu vou fazer Deixa eu ver o que que eu vou fazer Nossa, moleque Tô pagando 2 Tô descendo a monkey Dragon Ele tem iniciativa As habilidades de vangora Que eu ativar Conção a menos Pra serem ativadas Pra cada dragão Que eu tenho em campo Aí o efeito de vangora É pagar 4 qualquer E uma vermelha Aí eu crio uma ficha de criatura Dragão vermelha 5-5 Convoar Como eu tenho um dragão Tô pagando uma vermelha Você vê qual que é? Aí tô fazendo uma ficha de dragão 5-5 Não é quando ataca? Não As habilidades vangora Que ativa Conção a menos Pra serem ativadas Para cada dragão Que eu controlar Então Mas o boost É uma habilidade Que você só pode ativar Quando ele ataca Entendeu? Peraí Tá falando O efeito de vangora Isso Vangora Ah, peraí Tá aqui embaixo Ative somente Se seu criatório Atacou no tituno Ou uma vez A cada turno Então foi erro Mas você tem o Você tem o Você tem o O ritmo dos selvagens Que você quiser Você pode atacar Coelho esse turno Peraí Deixa eu ver O que eu vou fazer Tá Eu tô Tá indo Doi no Tigas Ok E tá indo Tei seis no Claudio Aí eu tô ativando O efeito do Amonky Boa É pagando quatro Aí bota um dragão Uma vermelha Tirei qual que é E eu coloco a ficha De dragão cinco Soco Pode entrar Com o marcador Mais um Mais um Vou colocar o marcador Mais um Mais um Já que eu não posso Atacar Faz sentido Não, pera, pera Não dá A criatura não Ficha O efeito Ativa efeito As mágicas De criaturas Que você controla Não pode ser anuladas Ah, não ficha É O token não é Mágica, não é? Não, não Viajei, viajei Viajei, viajei Viajei, viajei Meu, um vacilo Depois do teu Eu vou tomar dor Porque eu não posso Me defender Covarde Pode ir Foi Deus Humilde 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 Pô, minha mão Tá muito triste É, eu só tô com uma carta Então Tô muito triste Tomou gol Tomou uma porrada Perdeu uma Caralho Vou Fazer o terreno Não vou passar Não quero perder Meu bicho agora não Pode ir Jogar no modo Defensivo Agora também Beleza Vamos na carta Fazer o seguinte Um, dois Três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Estou colocando ao cap Beleza 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 Deus, o que é Tudo E, passei Tá, no seu passe Eu vou Vou pegar três aqui Que na verdade é só duas Estou fazendo o spell Estou até o sprite Só pra botar um bichinho Todo mundo perde um, né? Isso Por causa do trigger da Obira 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 é melhor que o Eto'o Tá, eu vou dar um draw Do meu turno Tá Deixa eu pensar Agora Obviamente não Veio terreno Caralho Veio que a arena é foda, né? Tá Tá, eu vou passar Assim mesmo E vamos ver o que vai dar Pode ir, Cronos O dano aí foi da abundância Não terreno O restante vai pro fundo Caralho Deixa esse aí Última chance Que isso? Me dá um turno extra E depois desse turno extra Eu perco a partida Duvido de tu jogar isso agora Então tá Tô pagando 7 Tô fazendo ataca Ataca De superdora do mundo Agora o Bandele fica feliz Vai ficar Tem boa atropelada Toda vez que um dragão Que eu controlo e ataca Ele ganha golpe duplo Até o final do turno Caralho Caralho Eu tô botando ataca Com Com ímpeto Caralho Ok Voar Atropelar Ímpeto Ok Ainda ataca no Nando O Smaug no Cloud E a ficha de dragão No Gigas Tá bom mesmo É distribuir a porrada Calma aí É O O Não tá atacando ninguém Desculpa O Smaug Tá É Tiago vai responder Ah Por enquanto não Cláudio Cláudio Você consegue tirar a ataca Não Mas já atacou Ele Pra tirar Tem que tirar Antes do ataque Então Mas quem é que tá Quando você sai Todo mundo Todo dragão Mas se você Se você tirar a ataca Pra mim Eu tiro o Smaug Pra você Então Mas você vai Destruir o Smaug Então você vai Zelar ele Ah é Porque você vai fazer 14 tesouros Eu vou voltar ele Pra mão Nenhum Nenhum Boa Boa Mas aí a ataca Precisa Só eu vou me Eles combinaram Entre eles E Se eu tomar Se eu tomar 5 de dano Pô Tô felizão É que 10 É que foda Então Tomando um PEP de Akisayo No caso Ah entendi Que é O outro é ficha Né É que É que o dragão Dele é um encantamento É a parte de trás É um encantamento Então pra ele voltar Vai demorar um pouco Ah não Não A ficha dele É só ficha O encantamento Já foi pro cemitério Ah tá Ah tá Não Melhor ainda Então Então calma aí Só voltando então Vocês tem que fazer A habilidade Quer dizer Vocês podem fazer Depois do ataque É eu esperei Eu esperei o ataque Pra ver o que vinha É eu também Pode ser o ataque Não tem problema É o que eu fui falando Tum Tum Beleza É porque o double strike Já ativou É isso que você tá fazendo É isso aí Ah então Então é assim Tá Então eu vou fazer o seguinte Rapaziada Eu vou tomar 10 de dano Beleza Só que É Respondendo Esse PEP de Akisayo Aí Aham Lá vem H6 1 É Né Já que eu vou me fuder Né É Eu vou me fuder Sozinho Duas azuis aqui 3 4 5 6 Tô pagando 6 aqui Eu vou fazer Um simulacro de Elminster Ele vai cumprir as criaturas Eu vou Pra cada oponente Eu vou criar uma Token Que é uma cópia Daquela criatura Beleza Boa E aí eu vou Copiar A A Tarka Do Cronos Antes dela falecer Pro Pro Bef Vou copiar O Ketra E vou copiar A Obira Beleza 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 Então é isso Agora resolve aí A vida de vocês E eu vou tomar Eu vou tomar 10 Foda-se Tá Eu vou Tô voltando aqui pra mão Comprometido Com o caluteiro A ficha Caralho Tem até o Morquetra Aqui já É isso aí E eu tô dando O P.F. Na Tarka Isso A Tarka E aí se o Nandos procura Uma lente básica E bota ela E virada em campo Eu? Desculpa O Kronos Bem que eu queria Mas Além de básica E colocar no campo Isso A Tarka é 6-3 Né? 6-4 6-4 Tá Você fez uma Oquetra Uma Obira E uma Ataca Tiago Isso Tá Botei aqui Então tá bom Eu tenho que baralhar Né? Isso Rapaz Embaralhas Tá E você Você vai bloquear Daí Tiago Ou não? Não Ele tomou os 10 Fui Meio 10 Foi a 20 De vida Putz 20 de vida É um sonho Cuidando aqui Pode ir Diga-se No passe Eu vou estourar Esse tesouro Por uma Azul E pagar uma Aqui Eu vou fazer Uma Mente De mestre Férica Com lampejo É que É Voar 2-1 Toda vez que Ih Ele é uma fada Né? Eu tenho uma Obira Cada um Perde um Seguro Seguro É O próprio Segundo card De cada turno Eu compro Uma card Eu posso Pagar 4 E cada jogador Compra uma Carta É... E aí eu vou fazer um zubi 4x4, né? Da Alketra, né? Isso. Deixa eu só ver se eu consigo Encontrar um zubizão Zubizão 4x4 eu não vou ter, mano Vou fazer um zubi aqui 2x2, foda-se É isso Da Alketra Ahn... Aí eu vou desvirar É isso, né? Só eu apanhei, beleza Comprar Não, o pior é que ele não é tipo Tiga, eu vou fazer tal coisa Eu só falo entre eles Eu resolvi isso aqui pra vocês E você resolve isso aqui pra mim É, tá ligado Me senti excluído, velho É, mas o problema é que Eu ia tirar a minha nariz de Weez E lá o bichinho pra tu não ganhar tesouro E eu não tô matando Aí como o cara queria resolver a situação dele Na mesa Mas foi bom, Thiago Você já tá aí, ó Você foi o que mais ganhou Ganhou Eu achei honesto, rapaziada Ganhou bicho e ganhou dano Ó, eu vou fazer o seguinte, hein Esse bicho aí, o Cronos Ele é 2x2, né? É, 2x2 Tá, iniciante Cara, eu vou fazer o primeiro meu comandante, né? Uma azul Uma vermelha e uma preta aqui E mais duas manas qualqueres Então eu vou pagar aqui uma vermelha E essa daqui Como qualquer E aí eu vou fazer o meu comandante No que que ele entra Vai entrar um segundo zumbi aqui 4x4, vigilância Isso é por causa de dar um quieto Oi Oi? Oi Certinho Hã? Alô? Alô? Certinho Certinho Caralho Aí eu vou pagar aqui Uma azul e uma vermelha Vou dar ímpeto Pra minhas criaturas E aí eu vou combate Eu vou bater É... Vamos lá Cara, eu vou no Claudio com a Tarka voando Beleza Eu vou no... No Cronos Com... Com os dois zumbis Com vigilância Beleza Então... E eu vou no... No amigo Nando Com... Venha Com o meu comandante E aí eu vou ativar a chave da cidade Eu imagino que você não queira bloquear ele Mas eu vou ativar a chave da cidade Vou descartar uma carta aqui Pra dar... Inbloqueável pra ele Beleza? Beleza Deixa eu só vencer isso aqui Eu tô indo 4... 8 no Cronos 3 no Nando E 12 no Claudio É isso? Beleza Eu acho que tá bom Eu acho que ia bater mais Mas eu tô com medo de apanhar Então... Tô com 20 de vida só Tá ligado? Pra mim tá bom não É isso, guys É isso Resolva aí Tá ok Tá ok Eu tomei já 3 Eu tô... Tá resolvendo Pode tirar Ou vai fazer alguma coisa Pode tirar Não tem mais nada não Tô todo tapado É só com vocês É agora Quer dizer Eu tenho uma mana em pé aqui Mas por enquanto não fazia nada Cronos Tu tomou os dois? Tomei os 8 Eu tava com 20 Você foi pra 18 Tá Então como entraram... Como um bicho que entrou nesse turno Causou dano Eu vou fazer um dragãozinho 5-5 E tô passando Olha só como é que é a maldade do jogador aí Copiei a Ubirah pra tirar um de dano De um ponto de vida de vocês Com a mente feérica E agora eu copiei a taca Pra poder bater com meus dragões Golpe duplo Olha que beleza Será que eu não tomo esse aqui Esse um dano aí da Ubirah Tonks Pode jogar Pode jogar aí, rapaziada Tá No final do seu turno, Thiago Eu vou estourar aqui dois tesouros Pra ativar aqui O artefato E aí vai entrar um outro tesouro Coloca um card E vou descartar Vou descartar o Serrano aqui E... Meu turno Virando tudo Então... Fazer aqui um card É... É muito bem o que eu queria Tá, eu tô pagando Pensa aqui Um, dois, três Aliás, espera só Um, dois, três, quatro Tô botando o tropeiro de bois Ele tem quatro, quatro Vigilância E... Não pode ser bloqueado Por dois E quando ele entra Ou ataca O oponente alvo Cria um Oito, dois, barra, quatro E eu compro um card Beleza? É, que essa carta Muito boa É, cara Eu só botei ela Pela zoeira Até agora Eu não sei se essa carta É boa Se é ruim Até descobri ela agora Vou descobrir agora Se eu não morrer No próximo turno Então Qual que é Vai entrar um Zumbi, né Quatro, quatro Tá aqui com quatro Ah, eu vou escolher Pra ganhar aí Vou escolher o Nando Pra ganhar aí O Dois, barra, quatro Ganhei, tá Peraí Deixa eu pegar umas fichas E aí eu vou comprar um card Peraí, já volto Tá Vai comprar um card? É Ele bota O oponente Bota uma, dois, quatro E eu compro um card Ah, eu tenho o segundo, né Você comprou do turno E comprou esse Eu vou comprar também Por causa da mente férica Beleza? Sim, é o segundo do turno Beleza Então eu vou comprar também Aí agora Pensa aqui Deixa eu olhar aqui No campo Aí, voltei Tá Eu vou fazer o cinco Um, dois, barra, quatro Um, dois, barra, quatro Um, dois, barra, quatro Eu vou pagar aqui Um, dois, três Um, dois, três Estourar aqui o tesouro E eu vou colocar Colocar esse porcel Aí toda vez que ele ataca Outra criatura minha Ganhar destrutível E toda vez que uma criatura O presoal que meu Tornar de uma mágica Ou habilidade De um Que o oponente controla Eu posso comprar um card Beleza? Beleza Só mais uma fechinha aqui Para o zumbi Cara Depois vem Um novo Acho que eu vou fazer Nada não Eu vou dar uma leve Segurada Só deixa eu ver aqui O Thiago Você tem um gosto Uma passagem do Ladino? Cara, isso é perigoso É Eu vou fazer o seguinte Eu vou virar aqui Um gosto de quatro Sacrificar ele Para destruir A sua passagem do Ladino E o controlador Pode procurar Um card de terreno Base e colocar em campo Beleza É Coloca em campo É virado ou não? Não fala virado não É em campo Obrigada Porra Nice Vai lá Beleza Estou desvirando aqui Dando um draw Tá Tá Eu vou fazer Eu vou fazer O tag wheel E vou passar Beleza Tá todo mundo no modo Tá todo mundo tomando um de dano, né? Isso Você tomou um de dano Por causa do Da Obira E é isso aí Ô meu jovem Cláudio Você tá com todos os Os terrenos virados? Todos? Todos é Tá Não terreno Senti a maldade Tessa pergunta Você tem quantos bisco Alcance aí? Não tem Não tem Não tem Que fazer E tu não Jambrolhou ninguém Porra Cara Tô na esperança aí, né? De acontecer alguma coisa Porra Tu podia não ter quebrado Minha rapazada Lá de dentro Porque porra Aí a vontade De ativar ela Pra bater no Nando Num Cronos Era maior Tá ligado? É Mas eu acho que não Não sei se ia fazer Muita diferença Tô pagando um 6 Tô pagando um 6 Tô fazendo um dragão da Colosão Flamejante Tô colocando marcador Tô pagando 2 Tô fazendo um Sinete Arcano Eu tô com duas cartas na mão Pode Esse dragão da explosão Flamejante Faz o que? Entendi Toda vez que o dragão da explosão Flamejante A gente ataca Eu posso pagar Uma vermelha E X Se eu fizer isso O dragão da explosão Explosão Causa X de dano A qualquer outra Tá Caralho Tá Beleza É No passo eu vou pagar 2 aqui Vou descartar o lamaçal do desfiladeiro E comprar uma carta Fazer um reciclar Dá um drawzinho Tá Vou pagar 3 aqui Desvirar Quer dizer Vou pagar 3 Vou desvirar aqui Toda vez que a chave da cidade Se torna desvirada Eu posso pagar 2 Se fizer isso Eu compro uma carta Então eu vou pagar 2 aqui Pra comprar uma carta E aí vou comprar A carta do turno Nossa Cara Que azar Que azar Ah não Viajei Achei que era outra coisa Aqui Muito Esse negócio de ler É muito difícil De ler rapaziada E aí mano Olha Eu posso tentar Jambrolhar essa mesa aqui Tá ligado É A gente pode Fazer o seguinte Cara Se tu me deixar Vivo com pelo menos Um de vida Você escolhe Que eu posso atacar No próximo turno Eu ataco E você escolher Beleza Beleza Eu não quero matar ninguém Eu só quero Jambrolhá-los Esse tipo Não bota todo mundo De uma vez Caralho A ataca Tem Tá Eu já Acho que eu já sei Como eu vou fazer Caralho Não vai ser engraçado Vamos lá Eu vou pagar 4 aqui Engraçado Pra quem? Pra quem? Pra quem? Engraçado Pra quem? Pra quem? Eu vou pagar 4 Ah mano Foda-se o counter Vocês fazem o que vocês quiserem Só tenho o soul rig de pega Foda-se o counter Não, não Não O counter é de você não É o counter que eu tenho na minha mão Foda-se É isso Eu vou pagar 4 aqui Eu vou fazer o O gigante tectônico Toda vez que ele atacar Ou se tornar alvo De uma mágica Que o oponente É Meio controla Ele dá 3 de dano A cada oponente Ou eu exijo 2 cards do topo E escolho um deles Até o final do turno Do próximo turno Eu posso jogar aquele card E aí eu vou pagar 2 aqui E vou dar ímpeto Pra rapaziada É Porque E entrou outro Outro zumbi Caraca, moleque Na moral Isso aqui foi muito roubado Isso aqui foi muito Porque tipo assim Essa orquetra aqui Tá ligado Ela bota a porra da ficha A ficha entra com ímpeto Velho Por causa do meu combo Nossa Isso é muito roubado Muito roubado Tá Eu não vou bater no Cláudio Pô Eu vou meter o louco aqui Eu tô com 19 de vida Você pode me bater Não mas é que Ah não é Eu posso Estivar a chave da cidade Eu vou fazer o seguinte Eu vou bater Eu vou bater com a Tarka No Nando Tá E o dragão E o dragão No Cronos Eu vou bater mais Mas deixa eu só Fazer as continhas aqui Essa Tarka É Ah não Não é Esquece É o que homem Ela tem atropelar né Ah A Tarka tem atropelar Exato Então é um 12 É 6-4 Golpe duplo Atropelar E eu vou bater com Não tem nada que voa não né Cláudio Não Os dois bichos voando no Cláudio Não vou te matar agora hein Cláudio Fica na boa É Vou bater Com o gigante Ah Pô agora preciso fazer umas contas 12 ele vai a 14 de vida O Cronos tá com 16 Mas eu tô batendo com esse dragão No Cronos O Cronos O Eu vou bater com o O gigante No Nando também Mas eu vou dar Embloqueável pra ele Que safado E aí Então Calma aí Eu tô batendo com esses dois No Nando Né Um tá aí bloqueável Outro golpe duplo Atropelar Tô batendo no Cronos Com 5-5 golpe duplo E E os E os 3 Zumbi 4-4 Vigilância E eu tô batendo com esses dois voadores No Cláudio 2-1 2-2 Só que quando o gigante ataca Eu já vou dar 3 de dano em cada um De vocês aí No trigger dele Beleza? Beleza Então eu vou a 6 Tem que descartar uma carta Aqui Eu vou descartar o Toth Vessel Tá Eu vou a 23 Primeiro Caralho Dois Dos 3, né Pronto Agora O Claudião Você não bloqueou nada E tomou os 3, né Isso Tomei 3 e mais 3 do teu bicho, né Tocou de 12 para 6 Beleza Não, é 4 ali 4? Não É 3 de dano Aqui Aqui tá vindo os zumbi e o dragão É Zumbi Ué, os 3, 1, 4, 4 Dragão 5-5 golpe duplo Tá Tô bloqueando o dragão com a minha ficha Tá E tô bloqueando um dos zumbis com o dragão da explosão Beleza Os dois dragões morrem Os dois dragões morrem O meu zumbi morre também E você toma 8, né Isso Eu vou a 5 Tá Eu vou bloquear a ataca com a minha fada aqui Mas eu vou tomar 12 igual Não, calma, calma, calma É 12 não Tu vai tomar 11 Ah é, não, ela tá 2 barra 2, né Isso Ah é, então tu vai tomar 10 10, mas eu vou Como uma fada vai morrer Eu vou perder um de vida E vou comprar uma carta, né Então 11 No fim Mesma coisa Tá, beleza E mais o gigante, né Que são 3 11 mais 3, 14 Então eu vou a 9, isso 9 Isso Tá, eu comprei uma carta Como um bicho meu que entrou nesse turno Causou dano de combate Eu faço um dragãozinho Do Goro Goro E é isso, rapaziada Vai lá, Claudião Tá contigo, moleque Ah, dependendo do que ele tiver na mão Acho que até ele ganha Porque, pô, é bicho ele tem, tá ligado Ele só precisa remover Não, mas eu falei que ia me atacar Não, mas, pô Se tiver como você matar os 3 Pode me atacar, mano Pô, foda-se Não tem Eu acho que é muito difícil Conseguir Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou Primeiro pagar aqui 2 Virar e comprar uma carta E descartar, né Tá, então eu vou comprar uma também, né É isso É isso É isso E aí vai entrar aqui no tesouro Não vem nada de conta Você não tem global, Claudio Eu tenho, você tem global Você não usou nenhuma das terras Que você tem aí Eu não tenho Eu e o Claudio já usamos global Você, Erdor Não pode falar nada da gente, pô Eu vou fazer o seguinte Não, eu não tô falando Eu não tô falando de você Eu tô falando mesmo do Neto Tá, pindo, global É Ah, isso faz mais tempo Eu vou pra fase de ataque Vai Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ver como é que tá mesmo Como é que tá mesmo Esse teu bicho é 6C, né, Paulo? Sim Tá Então, eu vou fazer o seguinte Tá cortando o que você tá falando Eu vou atacar Com o meu comandante Cara, eu não vou pensar muito não Só vou atacar Vou atacar Bora Vou atacar esses dois bichinhos aqui no Tá no Nando Tá E o restante eu vou atacar no Cronos Tá Tá vindo aqui É, eu não me enganciei O do Nando são 2-4-4 O do Cronos são 2-4-4 E eu quero que é 3 3 Double Strike Tá Eu morri Só que, ó Calma aí Toda vez que eu ataco com o boi Eu posso, o oponente Eu vou criar uma ficha Então eu vou dar uma ficha pro Cronos 2-4-4 E eu compro um card Então, te dê um bloqueador aí Eu vou bloquear os dois aqui E é isso aí Ah, eu tô com... É porque eu falei que se o Thiago me deixasse vivo Eu não ia atacar ele Então eu tô cumprindo a promessa, né Tá, na real Na real Eu vou... Ah, tomar 4 Ah, tomar 4 Tomar... 8 Ah, peraí Você tá vindo dois Só um desse tem voar, certo? No meu Nenhum tem voar Peraí, nenhum dos três tem voar? Não Eu jogo de brown Se não tiver a mão A gente não tem como voar Tá, eu vou bloquear aquele... Com essas... Com o boi e com a ubira O... Não o que faz boi O outro Tá, beleza O outro Aí... É Daí você escolhe quem você vai matar Se você matar a ubira Eu compro uma carta Perco um de vida E tomei Pode ser a ubira Tá, então eu vou tomar 5 na real Daí a ubira morre E eu compro uma carta Ah, agora vem Ah, eu tô bloqueando As suas duas fichas aqui Com a ficha O token que você me deu O Amonky E eu tô bloqueando O seu comandante Com o dragão da explosão Beleza Então vai morrendo O comandante E o... E o seu dragão, né? Tá com o double strike, ele? Isso A ficha você bloqueou As duas? Sim, eu bloqueei as duas fichas Alguma Minha morre não, né? Não Eu bloqueio o seu comandante Com o dragão da explosão Tá Com o double strike Pra mim era mais interessante Tirar um comandante Do que as fichas É Eu vou agora Na próxima Endstep Só comprei terreno aqui Vou botar um simulacro Simulacro? É Só comprei terreno É aquele simulacro Late game É Fui parar E passei Beleza Tô desvirando Ele bate no No tiga Porque ele Tá com mais criaturas Na mesa Tá Vamos ver O que eu posso Fazer agora Caramba Caralho Eu queria muito Botar uma quetra Nesse deck Pelo que esse deck Não tem branco Mané Eu ia casar bem É Agora eu comecei a pensar Qual Qual carta Que esteja no vermelho Preto e azul Que Pudesse fazer Um Coisa parecida com ela Tá ligado? Tipo Quando entra É Tipo Quando cast Bota uma ficha Pra eu poder dar ímpeto Pras fichas E poder bater Entendeu? Cara Talvez vermelho Possa ter Mas Não tem Passar direitinho O goro O goro Vermelho Só que ele Só atacando Fazer uma paisagem Virada Caralho É Tem peixinhos Que você Ataca E ele Igual Falta as fichinhas Atacando Que é Trigaria O teu Tipo É o É o Verdade Verdade É um Maninho 2 barra 3 Que você Paga Você vira ele Ele vai botar Vichos Atacando E aí Trigaria No comandante Verdade Tá Eu vou Pro combate E aí Eu vou Bater Com o meu Boizinho Aqui no Cronos Quanto que Tá vindo? É 2 2 né 2 né Isso Ele é 2 4 Isso E vou Bater 2 Também Em você Claudio Só pra Que eu Preciso Só porque eu Preciso Tanto Peraí Deixa eu só Ler a minha Carta aqui Pra ver Tá Tá E aí Agora Eu vou Fazer Pagar 2 3 4 Tô fazendo Uma multidão Infame Eu vou Criar X Fichas Pretas De fada Ladino Sendo x Do ano Causado Dos meus Oponentes Então eu Causei 4 Vou fazer 4 Fichas 1 Você fez Eu fiz Na honestidade Porque eu Não tenho Neymano E nem Ladino Ah Cara Nossa Eu fiz Na honestidade Eu não tenho Neymano E nem Ladino Ah Cara Essa cara Tinha sido Tão boa Agora Nossa Eu ia matar O Cronos E o Claudio Velho E depois Eu ia morrer Mas eu não quero Matar os meus Amiguinhos Eu preciso Sobreviver Eu preciso deles Pra sobreviver Se tivesse com a Obira Agora você já matava Eles dois Se a Obira Tivesse É Mas eu É Mas eu precisei Comprar cartas Se não Jamais Jamais aconteceria O problema O problema é que Tem tanto bicho Ao mesmo do Thiago Que acho que não tem Muito o que É Não sei se Não Se ele me bater Só com o ataque Eu já morro Não Se ele bater O bicho dele Dá 3 de dano Todo mundo É Então É Eu descartei uma carta E tô passando Tem muito que eu posso fazer Vamos Cronos Vamos Cronos Não terreno Vai Cronos Limpa a mesa Não terreno Foi um Puts Aí Ah Precisava de um turno Só Jamais Só mais um turno Hummm Hummm Mas não Vai ter Vai ter Vontade de pagar Pra ver Tá ligado Tá ligado Tô pagando 5 Tô trazendo No meu Comandante Tô dando Ímpeto Pra ele Tchutchum Eu tô indo Pra Tô indo Pra combate Vai lá Vai vir Tchutchum 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 Caralho Tá É quanto? Como é que é o seu bicho? Ele tá indo 6-4 Aí 6-4 Só? Não tem atropelar? Não tem nada? Tem atropelar 6-4 Atropelar Ai Que saco Ah Como eu sei que o Thiago vai me matar E não tem como segurar Eu tô bloqueando Com 3 fichas Ah Então tá É Vai pra 1 de vida Uhum 1 de vida É o suficiente Pra morrer no próximo turno 1 de vida é muita vida Cara Comprei 3 caras Esse bicho tem vigilância? Cronos Não Mas calma aí Aí no Minha segunda Fase principal Tô pagando 2 vermelho Tô fazendo última chance Boa 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 É isso Gostei Gostei Beleza Você tem mais um turno E você perde depois dos turnos É isso? Isso Beleza É isso Eu não me oponho Como se eu pudesse falar Como se eu pudesse fazer alguma coisa Todos os termos virados Não é mais Pegou alguma coisa com voo aí, Claudio? Não Tem nada com voar Caralho Olha esse Cronos Eu gosto do Cronos Ele só vai terminar o jogo Porque foda-se Tá certo Ah, não é o terreno Que isso? É o Body Fire Dragon Caralho Vale Velho, velho, velho Velho, belinha Dragon Eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui Caralho Caralho Era algo bom Era algo bom E tu? Se tu conseguisse Atropelar pra esse bicho E me bater Eu acho que tu É Porque tu ia dobrar O poder 12 Tá ligado? Tipo Tu precisava só Atropelar pra ele Porque aí ia passar Caralho 12 menos 5 Ia passar 8, né? Não Ia passar 7 Ia passar 7 Ia dar 7 Na minha mesa toda E eu ia matar todos os meus bichos Tô pagando Uma qualquer E 4 verde Tô fazendo Crescimento Antinatural Ah, pelo amor de Deus, irmão Namorado Tô pagando 4 aqui Tô fazendo Erics Asas Laminadas Ok O que que isso faz? Pouco O dragão Não colocou O repressador Impeto Moteu ímpeto Caralho Aí tá indo o Tarkus no Nando E tá indo o Vérix no Cláudio Caralho Calma, calma Olha só Só pra lembrar Eles vão a 8 não é isso? Não, o Tracos vai a 6 e o Velho vai a 8 aí vai dobrar o ataque, vai a 16 e aqui vai a 12 caralho, tá, beleza por quê? tá eu gosto, sabe por quê? ele simplesmente ele vai fechar o jogo ele não vai ganhar mas ele vai fechar, porque acabando o turno dele, ele perde e aí não tem mais o que fazer eu vou ganhar mas eu vou ganhar com sentimento de tipo assim tá certo, você sobrou naquela jogada e foi o que tomou dano, vai sobrar agora mas eu vou confiar mesmo assim, porque eu eu vou passar, não tem o que fazer tô com dois terrenos na mão eu confio que o meu comandante vai me dar o golpe de misericórdia eu vou comprar uma casa que é uma ilha ele podia bater em mim em 12 eu tomei, sei lá, muito ah, mas pelo menos ele termina em segundo não, pô, se ele se ele nunca passar o turno dele pra mim ele nunca perde sim pensando assim sim, né, pô que ódio cara, que ódio eu tinha essa coisa que rave desde o início desde o início ah, mentira caralho, mentira cara nossa Brunelio, eu não tinha nada o que fazer simplesmente, nego toma global toma global tira teu dragão não, não, não calma aí foram duas globais só duas sim, mas então foi duas global o problema o problema é que o deck do Cronos e do Cláudio são muito explosivos, mano e dá medo, tá ligado? oh, oh quando ele bateu com aquele bicho 7x7 que ele deu 4x3 e 3 de dano eu falei, fodeu, mano tipo, tá ligado? ó, Cláudio, ninguém perdeu mais bicho que eu não é, o Cláudio foi o que fez mais bicho que mais bicho eu tava com aquilo na mão desde o começo do jogo e falaram assim, caralho, que carta merda tô, tipo, tô perdido com isso só que naquele momento vocês falaram que iam fazer aquilo ali eu falei, beleza vou arriscar aqui vou tomar 10 de dano fodeu, eu posso bloquear mas eu não vou bloquear vou tomar 10 e vou botar 3 bicho só que, pô, 3 bicho tem boa sinergia com o meu deck, tá ligado? porque, pô e eu acho que a Tarca faz dragão a Tarca é da Double Strike exato o, o, o até o Dira o Quetra bota o Quetra bota zumbi 4-4 vigilância, mano eu dou ímpeto por bicho nossa é muito legal é muito legal obrigado obrigado pelos pelos bichos de você valeu, rapaz eu só não ganhei essa partida por causa que exilaram o esmal porque se eu estivesse com os 14 tesouros o negócio ia ter ficado feio com certeza com certeza caralho é, mas foi bom foi bom gostei foi ótimo foi ótimo é bom uma partida ver Research só com bicho só com partida mais eu não acho bom seu deck só no fermar bisco que você não cumpre o terreno você ficou aí meio cadê o negopadadral que tá de azul aí eu tinha o comando cripto também na mão desde a mão inicial não tinha 3 azul deu muito azar é isso né, hoje a gente jogou 3 besões de comando dos 3, 2 tiveram jeitos e casas mas enfim, eu gostei muito dessa mesa essa mesa provavelmente vai subir no youtube então antes de finalizar com a galera na tweet eu vou finalizar com a galera do youtube se vocês curtem esse tipo de vídeo, mesão de comando essa brincadeira, essa zoeira entre a gente deixa aquele likezão deixa o comentário aí também, ajuda muito se inscreve no canal porque é importante pro trabalho né, e não esqueçam né se vocês quiserem participar dessas mesas com a gente aqui, toda semana a gente faz o mesão de comando é com os apoiadores né em breve a gente vai ter também o pré campeonato aí também com os apoiadores do canal façam parte do apoia-se o link tá na descrição vocês me ajudam muito aqui a continuar vivendo aqui do do conteúdo e também investindo mais no canal e vocês ainda recebem diversas recompensas beleza? então ó, finalizando aqui o vídeo pro youtube rapaziada do youtube muito obrigado vocês são maravilhosos vejo vocês no próximo gameplay valeu!